Olá pessoal, sou o Tomio da Nippon Bonsai. Hoje nós vamos explicar um pouquinho como fazemos a poda de manutenção, manter o seu bonsai no formato que você adquiriu. Na realidade, conforme a planta se desenvolve, ele vai crescendo, os galhos vão se desenvolvendo e com isso você precisa manter essa planta com uma certa poda. No caso aqui, essa aqui é uma Carmona, é uma planta bastante resistente, uma planta tropical, gosta de calor e ela cresceu e tem esse formato aqui, que saiu um pouco da sua estrutura. Você vê que nós temos as copas direitinho, só que aqui tem uma parte que cresceu demais, ficou descabelada, ficou grande. Então, se vocês observarem aqui, nós temos um galho onde tem os entre nós, ou seja, as folhas saindo de cada lado delas. Então, aonde nós vamos podar? Nós vamos podar próximo à sua brotação ali na base, entre uma folha e outra. Um exemplo aqui assim, deixando esse formato, vai manter essa copa. Vamos cortar aqui, certo? Ó, já observando então que você manteve o formato original da planta, ok? Aqui, por exemplo, ele está saindo fora do seu formato. Então, vamos aqui e vamos cortar. Toda vez que nós cortamos o galho, imediatamente abaixo dela, nós temos uma gema, né? Que vai fazer um estímulo de brotação, né? Toda vez que você poda, você estimula novamente a brotação lateral, né? Com isso, você vai fazendo esse formato de copa nessa planta. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. É uma coisa simples de ser feita. E você, periodicamente, pode fazer, né? Se a planta estiver saindo do seu formato, você tem que fazer isso, senão ela vai ficar desforme, ok? Então, essa é a dica de hoje. Muito obrigado e até a próxima.